Olá, já estamos no ar com mais um NBR Entrevista da série especial sobre água. Hoje vamos literalmente mergulhar no maior evento do mundo que discute a importância e a gestão desse recurso tão valioso. Confira agora nosso assunto do dia. Fórum Mundial da Água. Considerado o maior encontro global sobre o tema, o evento acontece a cada três anos e já passou pelo Marrocos, Holanda, Japão, México, Turquia, França e Coreia do Sul. Pela primeira vez, o Fórum cruza a linha do Equador e chega ao Brasil. A capital Brasília foi a escolhida para receber esse espaço de discussão e busca de soluções. E você vai ver como a cidade se prepara para sediar esse mega evento. E mais, saiba como participar e dar sua opinião. Quem conta tudo pra gente, direto desse cenário inspirador da natureza, é Ana Paula Fiorez, especialista em recursos hídricos, membro da Comissão do Processo Temático do Fórum e superintendente adjunta de operações e eventos críticos da Agência Nacional de Águas. Não sai daí, que o assunto do dia no NBR Entrevista vai dar o que falar. Bom, agora que você já conhece nosso assunto do dia e nossa convidada, a gente começa aqui o nosso bate-papo. Muito bem-vinda ao NBR Entrevista, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Ana, a gente vem tratando de temas como água e escassez, o crescimento acelerado das cidades e o impacto para a gestão dos recursos hídricos. Também falamos na série especial sobre consumo sustentável, mudanças climáticas, mas a gente sabe que o Fórum Mundial da Água é o grande palco dessas e tantas outras discussões. É, de fato, o maior evento sobre água do planeta? É, é o maior evento desse tipo no planeta inteiro. Ele acontece desde 1997, a cada três anos, e ele vem crescendo em público, em participação, em importância das pessoas que participam e o impacto que ele tem sobre as políticas de recursos hídricos no mundo. Para a gente recapitular, a última edição foi na Coreia do Sul, não é isso? Isso, a última edição foi na Coreia do Sul e agora a oitava edição é a primeira realizada no Hemisfério Sul e o Brasil tem a honra de sediar, tentando trazer, inclusive, os países vizinhos da América do Sul para essa organização. Agora, você participou da concepção do processo temático do Fórum, né? Conta para a gente quais são os grandes temas, os principais eixos aí em questão no Fórum. Dessa edição do Fórum, o processo temático inovou ao reduzir o número de temas para que todos os outros processos e todos os atores envolvidos discutissem sobre os mesmos assuntos e nós conseguíssemos chegar a saídas comuns que foram discutidas com diferentes abordagens. Então, nós temos seis temas que são principais, que são clima, pessoas, desenvolvimento, finanças, ecossistemas e ambientes urbanos e temos três temas transversais que são discutidos em todos esses outros, que são capacidades, governança e compartilhamento. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre esses temas, mas antes vale lembrar que qualquer pessoa já pode participar ativamente do Fórum pela internet, né? Conta para a gente como funciona, por exemplo, a Plataforma Sua Voz. A Plataforma Sua Voz é uma novidade desse Fórum. O Fórum, apesar de ser um evento bastante grande que recebe uma grande quantidade de pessoas, ele não consegue trazer todas as vozes para dentro dele. Então, a Plataforma Sua Voz foi uma maneira de trazer as vozes do cidadão comum para dentro das discussões do Fórum. Então, é uma plataforma online de acesso gratuito e restrito. Todas as pessoas podem participar, elas só precisam fazer um cadastro. Ele tenta superar a barreira da língua, a usar uma ferramenta de tradução que permite que pessoas falando chinês e falando português conversem com pessoas falando inglês, todo mundo ao mesmo tempo, muitas vezes sem nem perceber que estão conversando em línguas diferentes. E o que essa plataforma pretende e tem feito é ouvir a voz das pessoas, ouvir o interesse do cidadão comum a respeito dos problemas de água nos seus locais de moradia e trazer essas preocupações para as discussões que acontecem no Fórum tradicional, no processo offline. E como é que está a participação aí na plataforma? Está superando as expectativas? Na verdade, nós tivemos várias surpresas positivas. A primeira rodada da plataforma já começou com um número bastante grande de acessos. Ela está disponível desde o início do ano passado. Ela começou em fevereiro de 2017. Ela é dividida em rodadas de discussão. Então, a primeira rodada foi para perguntar para as pessoas qual é o seu problema de água e o que você acha que precisa ser feito a respeito disso. Depois nós tivemos uma votação e as pessoas votaram dentro de cada um daqueles temas nas questões mais importantes. Foram mais de 36 mil pessoas votando e isso contribuiu para organizar as sessões temáticas do Fórum. Então, isso foi entregue para o outro processo, para o processo tradicional do Fórum. E isso virou sessão temática ou sessão regional ou sessão política, enfim. As diferentes sessões que acontecem dentro do Fórum. Atualmente, a plataforma está com a terceira e última rodada aberta. Ela vai se estender até a semana anterior ao Fórum. E nós já temos mais de 55 mil pessoas participando dessa rodada que está falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Importante ressaltar que existem, então, os moderadores ali online para responder todas essas questões que chegam e eles são voluntários. Isso, colaboradores valiosíssimos. Cada sala conta com um grupo de mais ou menos 4 a 5 moderadores que se revezam nessa função. Dificilmente algum comentário fica sem resposta por mais de 24 horas. Então, eles têm o objetivo de fazer as perguntas, de animar a discussão. São pessoas muito especializadas que se candidataram, se ofereceram para participar e que nós somos muito gratos porque o sucesso da plataforma depende deles. Agora, no Fórum, que acontece dos dias 18 a 23 de março aqui em Brasília, tem uma área restrita para inscritos, mas também, pela primeira vez, tem uma área externa aberta ao público, que é a Vila Cidadã. Como é que vai funcionar? Uma grande parte do Fórum acontece no espaço fechado, que é um espaço pago. Além disso, pela primeira vez, há toda uma programação que é aberta e gratuita. Então, a Vila Cidadã vai ter estandes, vai ter debates, vai ter eventos culturais, vai ter apresentações de diversos lugares do mundo sobre os diferentes temas do Fórum e outros temas que são importantes para a água. E a única coisa que a pessoa precisa fazer para participar é se registrar gratuitamente. Isso é por questões de segurança, é necessário conhecer quem vai acessar essa área, mas as inscrições são gratuitas e é só entrar no site do Fórum. E tem estimativa de público para essa Vila Cidadã? A Vila Cidadã deve superar os 30 mil visitantes nos diferentes dias em que ela estará aberta. Bom, e a nossa equipe foi lá conhecer de pertinho a montagem desse mega evento em dois espaços bem conhecidos aqui da Capital Federal e a gente mostra esse making-of para você agora, olha só. Aos poucos, a Vila Cidadã começa a tomar forma. O espaço ficará montado durante todo o Fórum Mundial da Água na área externa do Estádio Nacional Mané Garrincha, no centro da capital. A expectativa é receber mais de 30 mil visitantes ao longo do evento. A gente quer muito que a sociedade participe, realmente que venha, que dê suas contribuições e que tenha a oportunidade de ir junto com pessoas do mundo inteiro discutir sobre essa questão da água. Esta vai ser a cara da Vila Cidadã quando ficar pronta. Um ambiente interativo onde o público terá acesso de graça a eventos culturais, debates temáticos e encontros com autoridades. Representantes de 170 países são esperados também nas sessões de alto nível e em outras atividades do Fórum que acontecerão no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Para o país é uma oportunidade única. A gente quer muito que as pessoas venham, que participem. É a Copa do Mundo da Água que a gente vai ter aqui no Brasil e todo mundo que bebe água, obviamente, tem que estar preocupado com o tema e precisa participar. Jorge Werneck, que é pesquisador da Embrapa Cerrados e um dos coordenadores do 8º Fórum Mundial da Água aposta na troca de experiências como ponto alto do evento e aproveita para fazer um convite. A gente está trazendo realmente uma nova cara para o Fórum Mundial da Água. A gente está trazendo as discussões para onde os problemas estão realmente acontecendo e as pessoas precisam de solução. Todo mundo precisa de água. Então, vem para o Fórum que a gente está esperando por vocês. Muito bacana. Bom, Ana, e a gente também tem a informação de que o número de inscrições pagas ultrapassa já 6 mil pessoas para a área reservada. Quem são esses inscritos? Eles representam vários setores de vários países? Sim, e esse é um diferencial do Fórum e é o que faz dele o maior e mais importante evento sobre a água do mundo. Ele não reúne apenas um setor ou alguma especificidade do tema água. São governos, são organizações não governamentais, representantes da sociedade civil, empresas, financiadores, academia. São atores de diferentes setores e de todas as partes do mundo que já confirmaram a participação e vão estar aqui em Brasília. E você já garantiu aí sua presença em um dos debates ou em vários deles? Na verdade, em vários. Nesse momento, estou tentando coordenar a agenda, porque como a Agência Nacional de Águas é um dos anfitriões e um dos organizadores centrais do evento e é a Agência Reguladora de Águas no Brasil, nós temos um papel importante de levar a experiência brasileira para esses debates. Então, você vai ter que se dividir ali em vários lugares. Em mais ou menos umas quatro ou cinco. Está certo. E são vários tipos de sessões, não é? Conta para a gente. Exatamente. O fórum, o processo de preparação, se estende por três anos. O que as pessoas veem é aquela semana de evento que traz muita gente e, enfim, muitas pessoas debatendo. Mas a preparação do fórum começa quando a cidade é oficialmente anunciada como anfitriã do evento. Então, são três anos que tem centenas de organizações do mundo inteiro trabalhando voluntariamente para preparar os diferentes processos. Então, além do processo temático, do qual eu faço parte, que é o processo mais científico do fórum, mais de debates de natureza mais geral e de trazer o estado da arte de cada uma das questões para dentro do fórum ao processo regional, que é muito importante e traz realidades de diferentes lugares para a discussão. O que ele pretende é trazer o problema para o chão, mostrar onde as coisas acontecem. Tem o processo cidadão, que cuida da participação das pessoas. Pela primeira vez, há um grupo focal de sustentabilidade, que vai trazer questões de sustentabilidade, tanto para o evento, quanto da relação da água com as questões de sustentabilidade. E o processo político também é muito importante, porque é ele que traz os tomadores de decisão de mais alto nível, como ministros e chefes de estado, para assumirem compromissos dentro das questões da água. Ou seja, são várias áreas, mas uma ali encadeada com a outra. Todas ligadas em articulação já há três anos. Aproveita e faz um convite, então, para quem está nos assistindo, para participar do Fórum Cidadão, da Vila Cidadã e participar desse mega evento tão importante. Então, eu convido todas as pessoas, é uma oportunidade que a Organização Brasileira está dando de maneira inédita. Para quem não puder participar dos debates e discussões que acontecem no espaço pago, a Vila Cidadã vai ter vários debates interessantes e trazer a voz do cidadão novamente para dentro do Fórum. Está certo, mas a gente ainda não terminou, a gente faz um rápido intervalo e, na volta, continuamos aqui nossa conversa com a Ana Fiorese sobre o Fórum Mundial da Água. Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje conversando aqui com a Ana Paula Fiorese, que é superintendente adjunta de operações e eventos críticos da Agência Nacional de Águas. Ana, a gente tem ouvido muito falar em diálogo quando se trata do 8º Fórum Mundial da Água. De fato, essa é a palavra-chave, esse é o tom que quer se dar ao Fórum aqui no Brasil? Sim, o que nós queremos levar para o mundo é a experiência brasileira de trazer as pessoas para conversar no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos. Inclusive, é por isso que o tema do 8º Fórum é Compartilhando Água. E ele é compartilhando água não só no sentido de abrir o diálogo para as discussões, mas também de compartilhar as experiências, compartilhar as capacidades, compartilhar os casos de sucesso e compartilhar principalmente a riqueza que a água pode gerar, para que ela não fique restrita a um grupo, a um setor, mas que ela seja um bem de fato que enriquece a coletividade. E quando a gente fala nesse diálogo, a gente está falando de diálogo entre diferentes setores, entre países e também entre nós, cidadãos, né? Exatamente, e é por isso que é importante abrir os espaços para a participação do cidadão, para o cidadão entender o que é a água e o que é a gestão de recursos hídricos que vai além da água chegando na torneira, entender qual é o seu papel, qual é o papel das autoridades, de quem ele deve cobrar e como cada um deve responder. Você acredita que aqui no Brasil, pela situação que muitas cidades têm passado, inclusive Brasília, de escassez, de racionamento, isso chama mais atenção e chama mais as pessoas para esse diálogo? Sim, certamente. A água tem atraído um número de interessados que normalmente não acontecia. O Brasil entendia que, por ser o país mais rico em água do mundo, não tinha problemas de água. E os problemas de água vêm batendo a nossa porta, às vezes de escassez de água, às vezes de água em excesso, mas é uma questão que começou a fazer parte do dia a dia das pessoas. E as pessoas têm mais interesse em aprender sobre isso. O portal da ANA, que traz vários vídeos explicativos e nós temos cursos de capacitação online que são oferecidos gratuitamente para qualquer interessado, tem tido mais acessos e mais interesse e nós temos respondido mais às questões do cidadão. Quando falta água na torneira, aí acende aquela luz vermelha. Exatamente. A pessoa começa a ver que é um problema que afeta todo mundo. Agora, com a lei brasileira das águas, que descentraliza a gestão dos recursos hídricos, a gente pode dizer que o Brasil assume um protagonismo quando o assunto é esse compartilhamento? Sim. O Brasil tem uma lição importante para mostrar para o resto do mundo que um país dessa dimensão, com tantas realidades diferentes no que diz respeito à água, tem uma legislação que procura descentralizar e abrir para a participação de diferentes setores, diferentes atores, diferentes entidades, diferentes níveis de decisão. E isso para o bem e para o mal. Então, nós temos muitas lições para mostrar de como isso é possível e como é possível trazer a voz do interesse local para a gestão dos recursos hídricos. E, ao mesmo tempo, nós aprendemos que há várias coisas que precisam ser melhoradas para qualificar essa participação e para que ela se torne efetivamente política pública de garantia de acesso à água. Certo. Agora, vamos lembrar dos grandes temas. Eu anotei aqui, são nove. Clima, pessoas, desenvolvimento, ambiente urbano, ecossistemas, finanças e os transversais que você mencionou, compartilhamento, capacitação e, por fim, governança. Qual desses temas mais te chama a atenção pela urgência ou pela relevância? Na verdade, é difícil escolher. São todos temas bastante relevantes. O tema de água nos ambientes urbanos, no mundo essencialmente urbanizado em que nós vivemos, é muito importante. O tema de pessoas que, na verdade, trata de acesso à água e de saúde da população tem atraído muita discussão, mas, para mim, pessoalmente, pela minha área de atuação, que é com desastres, eventos hidrológicos críticos e, pelo que a gente vem observando nos últimos anos, o que mais me atrai é clima. E, na verdade, é uma discussão que é a mais atraente, nos parece, para a maioria das pessoas. Todos os eventos preparatórios para o fórum tiveram o tema clima como sendo o mais procurado. E a gente sabe que esses temas também têm uma ponte com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Conta para a gente qual é essa relação. Sim, em todos os temas, nós procuramos identificar qual a ligação com os ODS. A maioria deles tem a ver com o ODS 6, que é o que trata de acesso à água, mas há outros temas também, como o combate à pobreza, que são afetados pela água e por esses temas que vão ser abordados no fórum. Então, em todos eles, há uma ligação com o ODS. No nosso entendimento, os ODS são a maneira de garantir uma continuidade da mensagem de Brasília para os próximos anos e é uma maneira de o fórum contribuir efetivamente na mudança da realidade. Bom, e voltando a falar da participação popular, seja pelas plataformas virtuais ou até de forma presencial no fórum, todo esse material coletado, recebido, vai ser consolidado, vai virar um documento? Conta para a gente, Ana. Há diferentes saídas para o fórum e diferentes resultados que essas discussões vão produzir. Então, especificamente sobre a plataforma de discussão online, a plataforma Sua Voz, ela vai produzir um relatório de manifestações que foram recebidas, ela vai ter duas sessões específicas no fórum para que as discussões que começaram no ambiente virtual se estendam para o evento. Uma delas vai ser sobre essa última rodada, que ainda está aberta, que é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Além disso, o fórum sempre produz um relatório bastante extenso, bastante completo, mas ele produz suas mensagens principais. São as chamadas mensagens-chave. Isso, exatamente, as mensagens-chave. No caso de Brasília, o que nós queremos é que essas mensagens-chave que vão ser produzidas, elas tenham um apelo político importante, para que elas cheguem às pessoas que tomam decisões e que podem ajudar a impactar na vida do cidadão. E aí, quando eu falo de pessoas que tomam decisão, não é somente no nível de governo, mas também no setor privado, com grandes empresas e grandes organizações setoriais que podem ajudar nisso, podem ajudar a mudar a realidade e resolver os problemas da água. E essas mensagens são voltadas à implementação. Então, o que nós queremos aqui em Brasília é costurar as parcerias e os compromissos que vão resultar em uma mudança da realidade. Uma outra coisa interessante sobre a participação popular foi um concurso de vídeos curtos sobre a água, feito pelo fórum. As inscrições já terminaram, mas esses vídeos vão ser exibidos e premiados durante o fórum, Ana? Exatamente. Todas as sessões temáticas, que são em torno de 100, vão abrir com um desses vídeos que tem a relação com o tema. Então, os nossos coordenadores de sessão têm a responsabilidade de assistir alguns vídeos que estão relacionados ao tema, ver qual se encaixa melhor e é uma maneira de trazer a realidade do cidadão para dentro da discussão dos outros atores que estarão envolvidos. E o governo brasileiro vai estar presente em vários espaços, como, por exemplo, na Vila Cidadã, também tem o chamado Espaço Brasil. Rio, explica para a gente como é que vai funcionar essa estrutura da presença do governo brasileiro no fórum. Sim, o governo federal é um dos anfitriões do fórum e ele tem um papel importante de trazer as pessoas para cá, mas também de levar a realidade e a experiência brasileira para o restante do mundo. Então, além de um papel importante nas sessões tradicionais do programa do fórum e da participação na Vila Cidadã, há o Espaço Brasil, que é uma casa bastante grande, que vai juntar todos os entes do governo federal para levarem suas experiências, estudos, trazerem parceiros, mostrarem os estudos que são desenvolvidos pela Academia Brasileira a respeito de água. É um espaço bem bacana, que tem um auditório, tem um espaço para confraternização e tem também um espaço para as pessoas disponibilizarem os seus produtos. Então, diferentes iniciativas vão ser compartilhadas aí nesse espaço. E como você mencionou anteriormente, além do governo, as empresas são convidadas a participar, elas vão ter também ali um espaço para elas, até porque as empresas, as indústrias, a agropecuária também são setores que mais gastam água, né? O setor privado é um ator importante também na concepção, enfim, na realização do fórum, porque nós não podemos ignorar que, no fim, o setor privado é que toca a realidade do dia a dia também, tem um papel importante. Então, eles são chamados à discussão e são chamados a trazer iniciativas interessantes e é para isso que serve esse espaço. Então, há muitas soluções criativas de uso racional da água, de reaproveitamento de água, de soluções alternativas para acesso à água em regiões remotas, por exemplo, ou de regiões de escassez, que são compartilhadas nesse espaço. Também é um espaço bastante interessante e que vale a pena a visita. Bom, nosso programa já está quase terminando, mas antes eu queria que você falasse o que você espera de legado do Fórum Mundial da Água, o que o Brasil vai deixar de mensagem para o mundo. O que o Brasil quer é mostrar a sua experiência, mostrar a experiência de resolver problemas da água tão diversos quanto os que acontecem aqui, todos mais ou menos ao mesmo tempo, num cenário complexo em que há vários interesses envolvidos em torno de uma mesma questão. Então, o que nós queremos mostrar é que há soluções possíveis, que elas demandam aumento de consciência em todos os níveis e que elas podem ajudar a superar os maiores problemas da água. Tá certo. E a sua expectativa, então, é das melhores para esse grande evento, né? Exatamente. E coloca o Brasil numa posição de destaque no cenário internacional da água. Bom, agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista, Ana Paula. Eu que agradeço. Ok, a gente está chegando ao fim, mas vale lembrar que a TV NBR faz uma cobertura especial do Fórum Mundial da Água. Fique ligado na nossa programação e aí aparece para você o endereço do site do fórum e também do fórum nas redes sociais. A gente fica por aqui. Te vejo no próximo NBR Entrevista. Tchau, tchau. O que nós queremos levar para o mundo é a experiência brasileira de trazer as pessoas para conversar no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos. Para o país é uma oportunidade única. A gente quer muito que as pessoas venham, que participem. O que nós queremos levar para o mundo é a experiência brasileira de trazer as pessoas para o mundo é a experiência brasileira de trazer as pessoas.